Hoje vamos mostrar exclusivo para você uma planta que eles utilizam no Haiti para escovar os dentes, é isso mesmo, uma planta que limpa os dentes. Sou André Wagmark e você está no canal do Divulga Saúde, vamos lá. Meus amigos, filhos do meu amigo que conheci lá no Haiti, Calu e Naflande, e eles vão mostrar essa planta que principalmente os avós dele utilizavam, e ainda pessoas pobres utilizavam. Ali atrás você pode observar o avô dela, observando. Ele mora em uma zona rural do Haiti. Essa planta, como ela falou, chama sabão, traduzindo ele sabão, né? Quando eles não têm dinheiro, a reiça usa o feio para roxar, porque eles não têm dinheiro. Escova de dente utilizam, né? Como usar a voz dele. Ele vai agora demonstrar como eles utilizam essa planta. Na verdade, são duas plantas que eles utilizam, né? Ela está demonstrando aí uma das plantas que é utilizada para isso. Lembrando que lá não tem água encanada, né? Então, eles utilizam água de rios ou mesmo de poços, né? Em alguns momentos, onde tem esse dinheiro para acabar com os rios, que é caro também. O pai, né? Meu amigo, esse falando com a rios. Você vê que após amassar a planta em forma tipo uma substância pastosa, né? Claro que hoje, eles, né? No caso deles, tem a condição de comprar escova, né? Até tem projetos que auxiliam a saúde bucal em várias localidades do Haiti. Mas a população mais antiga, a população mais carente, a população rural, né? Eles ainda utilizam essas plantas, né? São dois tipos de plantas. A gente mostrou uma para escovar os dentes. Isso vai dizer que é interessante, né? No Brasil, a gente tem acesso mais fácil a escovas. Eu sei que a realidade do Brasil é bem diversa, né? Mas há países, há locais como o Haiti, em que a situação é mais precária ainda. Se você gostou desse vídeo, dessa curiosidade, a gente pode também mostrar mais vídeos sobre o Haiti. É só você mandar aqui o seu comentário nesse vídeo, que estaremos produzindo mais vídeos semelhantes. Até a próxima.